Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Top Games, meu nome é Rodrigo e hoje venho listar os 5 melhores jogos exclusivos de Playstation 4. Eu sei que estamos em uma nova geração de consoles com Playstation 5, mas tem muitas pessoas que ainda jogam o Playstation 4 ou querem comprar. Então por isso que eu venho trazer essa lista. Lembrando que se saiu para PC, não tem problema, o foco desse vídeo são os exclusivos entre os consoles, beleza? Então bora para o vídeo. Uncharted 4 foi o melhor da franquia, se tratando da aventura que o game proporciona ao jogador. Oferecendo uma evolução daquilo que se esperava de um jogo da série. Ótimas sequências cinematográficas e o melhor visual exibido em um videogame de sua época. Além das mecânicas do jogo, Uncharted 4 te traz a sensação da última aventura em busca de segredos piratas. Uncharted 5 Em Horizon, o jogador controla Alloy. A protagonista tenta desvendar seu próprio passado e ajudar o seu povo. Porém, versões robóticas de monstros e dinossauros gigantes dificultam sua jornada. O modo combate do game exigia muita estratégia e cautela do jogador, para saber quando era a hora de atacar ou agir furtivamente. O jogo ainda oferece um mapa bem grande, com diversos segredos e áreas para explorar. A continuação de God of War traz um Kratos mais maduro em uma trama entre pai e filho. Contada dessa vez em um mundo cheio de deuses nórdicos. O gameplay é em terceira pessoa. A ambientação, as cutscenes e narrativas são muito boas. E o mais legal, depois que o game está totalmente carregado, não tem lourdes. Aqueles famosos carregamentos. Em Marvel, Spider-Man, o Homem-Aranha traz uma narrativa atualizada, trazendo alguns personagens e vilões mais queridos do universo do herói. O modo de combate é cheio de recursos, como habilidades desbloqueáveis e poderes especiais das roupas. O game tem missões primárias e secundárias. E eventos em um mundo aberto, cheio de lugares para explorar. Sem dúvida, um dos melhores games de super-herói já feito até o momento. Em The Last of Us Parte 2, podemos ver a melhoria gráfica, absurda, em relação a Parte 1, o original, lá de Playstation 3. A jogabilidade ficou ainda melhor, com a implementação de mais mecânicas na gameplay. Lembrando que essa sequência tem ligação direta com o primeiro jogo da franquia, mostrando como a L segue sua jornada. Lembrando que a maioria dos games aqui citados tem dublagens em português ou legendas em português. E agora eu vou mostrar alguns jogos que não entraram para o Top 5, mas merecem ter seus nomes lembrados aqui nesse vídeo. E é isso aí, bora pra lista! E é isso aí, bora pra lista! E é isso aí, galera! Esse foi o vídeo dos melhores exclusivos de Playstation 4. Se curtiu, se inscreva, deixe o like e coloque aí nos comentários qual é o seu exclusivo de PS4 favorito. Valeu e até o próximo vídeo!